Vocês vão ver o que esses dois malucos estão aprontando. Aliás, o Toninho, o Delício, vocês vão ver. Vocês vão rir muito, essa pegadinha bem bolada. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Vamos lá. Noite da mini saia, 20 contos. 20 contos? É. Bora? Agora. Paga aí então pra ver aí. Vamos subir, vamos ver se o moleque segura o B.O. É, vamos ver. Tá com o cara que recebeu o vale hoje, né, mano? Partiu. Bora. Noite da mini saia, esse moleque, vamos ver se o moleque segura, né, B.O. É, ó. Tá danadinha a carinha dele. Tio e cheiro. E aí? Ó, sempre cheiro aí. Quer levar uma pavó, uma tia? Como vários modelitos, escolha. Como assim? Não, isso aqui é o quê? Noite da cerola, tem uma fada de cerola aí pendurada. Noite da mini saia, Joe, aí, ó. Como assim, não é assim? Essa mina aí eu pago ela pra catar os otários aí fora, mano. Que isso? É, é isso aí a pegada. Você é tonto. Isso aqui é ser um pavô. Calma aqui. Calma, calma aqui. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, pega o dinheiro, bacana. Leva embora, toca, leva o dinheiro. Ah, que isso, que ignorância. Gosta. Será que ele vai aguentar mais? Bora, bora, bora. Vamos subir aí. Vamos. Fica aí. Vamos. Tudo bem, como vai? E aí? E aí, pegador mesmo? Fala aqui, mano. Deixa eu fazer aqui você, mano. Gosta. 20 conto, noite da mini saia. 20 conto, olha que delícia. Dá um giro, dá um giro, dá um giro, dá um giro. Olha que delícia, Gio. E aí? Você gosta mesmo, mano? Delícia. Vamos lá. Noite da mini saia, eu deliciou. Quero ver se você é o cara. Ai, safadinho. É, safadinho isso aí, né? Nossa, safadinho. Olha lá. Você trouxe, tem carrinho aí na sua bolsa? Alguma coisa de brinquedo? Não, eu tenho um brinquedo. Desse tamanho, mano, querendo brincar de brinquedo. Eee, carrinho. Tá juntinho, hein? Calma, é a noite da mini saia. É a noite da mini saia. Que sou? O que você tá fazendo? Calma, eu vou te dar um gilero, mano. Você vai fazer o quê? Por quê, mano? E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí. Taca aí, taca aí.